O que é a vida pra você? 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 Mano, você falou que eu seria uma boa main Syndra, né? Não humildo mesmo Sim, sim Pera que é mesmo Pra caralho Ele falou gravar... Eita, peraí, deixa eu ajudar você Acho que eu pego ele aqui de caneco Ai, ele me mordeu, velho Tá bom, tá bom Caralho Opa Acho que aqui eu faço a história, hein? Beleza, beleza Ai, mas o cara vai me morder aqui Não vai não, velho Ai não Mano, e esse Nunu, velho? O cara só fez um Drift aqui, louco Olha, velho Querendo pegar eu ainda Olé, caralho, esse olé foi bom, hein? Mais ou menos, velho Que ele não vai matar e sair vivo, velho Mandei o máximo de dano ali, velho Matou, matou, matou NÃO! Gatinho safado, velho Ah, gatinho safado Ele tá com o quezinho doido da parede Caralho, velho Eu queria roubar a kill, galera Que merda Aí é foda O que que isso pode se tornar mais pra frente, velho? Ajuda, 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 ajuda Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui, ó Tô aqui, ó Ó, ó Ah... Vou voltar aqui Acho que eu acertei Matei aqui atrás, tá? Só que agora eu tenho que lidar com esse urso aqui, mano Esse Nunu tá me tirando, hein, galera Na moral, velho Cara foda Eu também me sinto deslocado Porque não vejo tiktok nos rolê Todo mundo só faz dancinha de tiktok Ninguém curte o rolê normalmente Ah, mas às vezes eles dançando A dancinha do tiktok é que eles tão curtindo o rolê, tá ligado? Não cabe em nós isso aí Mas esse começo aí se acertou, mano Eu fico preocupado o quão isso pode influenciar mais pra frente, tá ligado? Como assim? Em outros aspectos, mano De ruim? De ruim? Mano, é tipo assim Você consegue perceber o tanto que foi fácil Peraí É de ruim, mano Ruim? Aham Tá falando que tiktok é ruim, então? Não Mas se a influência for usada Olha, peguei o caso no meio do caminho Porque tipo, mano Isso pode parecer uma influência boba Mas que com o passar dos tempos, mano É uma influência que a galera que controla o mundo viu Que é fácil Ai, mano, como é que eu vou me explicar, mano? Fez Vou fingir que apanhei do meu namorado Bota fé que eu já me perdi nisso aí, velho Não sei nem o que tá acontecendo mais Também, também Também Vamos falar de outra coisa? Vou nem flash Vamo, vamo, vamo Também tô perdido Tô ficando pouco perdidinho Beleza Vou te dar cover Ó lá Flashou Toma, morreu lá, morreu lá Será? Olha aí, ó Tem uns onions Ó a Vayne montagem aí Cê viu, né? Eu vi Gracinha Talvez eu flasho Ai Que merda Acho que eu podia ter flashado, hein Caralho E esse Nuno aí? Ah, filho Eu acho que ele vai vir Não, tô sem mais Tô sem mais Vai lá, vai lá Vou dançar um chefe com ele aqui Morri Se eu pegar maconha eu viro Então pega Vai ter que virar Tá Eu jogo, eu jogo Pega aqui Dois, pega dois, pega dois Ó aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Aaaaaaaaaa Eu jogo nessa Beleza Vamo jogando, vamo jogando, vamo jogando, vamo jogando, vamo jogando, tira esse maluco Vem, vem, vem Ai tô sem mano, tô sem mano Meu Deus Caralho Eu posso pegar, eu posso pegar, eu posso pegar Tá, dei visão, dei visão Não tô sem mano, tô sem mana Não, não pegou Ele vai pra Wave, ele vai pra Wave Surfa nele, surfa nele Ele é safado Ele é safado Eu vou empurrar, vou empurrar Tá vambora Nossa, agora eu vou full pra casa, mano O bagulho parece que vai ser sincero mesmo, mano Novos tempos, né galera Nossa, errei tudo, mano Eu posso fazer um Chesky aqui estranho, mano, ó Ah, todo mundo flashou, mano Caralho, mas aí eu tô jogando mal aqui E eu morri Ou não, tem zonas ainda Tô tranquilo Mas por que que eu não usei zonas, galera? Tô sem mana, hein Então, pá Acho que o Yas faz a good ali, esse pá Caramba, podia ter usado zonas aí Esse nome ficou estranho Meta Mano, achei um bom nome, mano Meta Metaverso, velho É um bom nome É, é um bom nome Projeta futuro, né, Meta Tá ligado? Aham, tá ligado? Ó, pelo que eu entendi A empresa mãe do Facebook, WhatsApp e Instagram Mudou de nome E agora se chama Meta Música 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 Oh, yeah, como vai? E ritmo, we come by no side E lá